oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, e aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês, e na Zoom eleva o Go Extract 2013, vamos continuar nossas oitavas de finais, e finalmente chegamos ao sétimo jogo dessas oitavas de finais, só lembrando aquele ultra mega super inscreve, já vem aquele like no comentário do vídeo, para fortalecer bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, compartilha, pede para os amigos se inscreverem, pede para os amigos passarem aqui no canal para dar aquela força rapaziada, porque o Youtube está complicado, não tá? Está mandando notificação para o canal, não está mandando notificação de vídeo novo, não está compartilhando os vídeos do canal, não está divulgando, está complicado as visualizações do canal, está muito, muito baixo, então peço o apoio de todos para vocês, de todos vocês aí, para dar aquela força rapaziada, e vamos conhecer os times que irão jogar hoje nesse sétimo jogo das oitavas de finais, e hoje vamos jogar com o time do inscrito Ian Chaves do Santos, o nome desse time aqui é Soccer Legend, e ele vem com Rokoko no gol, Endo, Amagi, Kabayama e Kazimaru na defesa, Toramaru, Afrodi e Suzuno no meio de campo, e Goenji, Fubuki e Nagumo no ataque, então esse time aqui é o Soccer Legend do inscrito Ian Chaves, e vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje, vamos jogar hoje contra o time do inscrito Junior Senna, o nome desse time aqui é Lobo Feroz, e ele vem com Zagomel no gol, Zagomel no gol, Montanha, Jebo, Budu e Shadow na defesa, no meio de campo ele tem Iknose, Makidila, e no ataque ele tem Goenji, Fubuki e Hiroto Adulto, então esse aqui é o time do inscrito Junior Senna, o nome desse time aqui é Lobos Feroz, e sem mais delongas, já vamos para a partida, boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, deixe nos comentários para quem vocês gostam dessa partida aqui, então vamos lá, vamos começar a partida rapaziada, não esquece de clicar no canal, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar comentei bastante rapaziada, e pede para os amigos se inscreverem, para os amigos passarem aqui para dar aquela olhada, porque está muito baixa visualizações do canal estamos muito, muito baixa mesmo rapaziada, você vai ver logo já vamos fazer a bola Boa, vamos tentar o brilho atômico já velho Armadilha Elétrica O que é GOOOOOOOL? O SENSEITEM foi decidido! 1 para o Soccer Legends do Ian Chaves! 0 para o Lobo Feroz do Junior Senna! Aos 4 do primeiro tempo! Aos 4 do primeiro tempo, velho! Já começamos como? Bem bacana! Vou botar no meio aqui do Goen! Aos 4 do primeiro tempo! Aos 4 do primeiro tempo! Aos 4 do primeiro tempo! Aos 4 do primeiro tempo, velho! Já começamos como? Bem bacana! O louco! Mais uma falta! Vai dar no meio! Vai dar no meio! Vai dar no meio! Agora que você dá no meio, você não dá! Vem dar para o Eterno! Vem dar para o Eterno! Vamos rococó! Vamos defender com a nossa mão das almas! O que é o Eterno? 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 A gente descendeu aqui e vai amar o contra-ataque! A bola cai no pé do Fubuki! Vou botar a primeira mão do Fubuki! Caramba! Eu voltei, mano! Eu não posso tocar nos caras com o juiz da falta, mano! Já toca a bola da Fubuki! Mas tem quem? Tem uma Mag aqui, né Fubuki! Vamos, mano! Vamos dar outra aqui, velho! Vamos, a Mag! Super pisada! O que é o Eterno? O que é o Eterno? Eu vou atacar! É o P-Fu-Iterno! É o P-Fu! É o P-Fu! Vamos, não! Vamos pro ataque no Goenge, velho! Vamos pro ataque no Goenge! Como que vem nunca nada, você acha que está! Fogo cruzado! Crossfire! Crossfire! É um grande desafio! A CYPAL TENTA! A CYPAL TENTA! Todos, vem! É, tá bem! Zagomel tá como? Tá tento pra lhe fazer? Vamos! Vamos! Hoje é uma boa corrida! Velho Vamos para a nossa Gosto Handle Cara, não defendeu Como isso, mano E é gol Basta a partida e deixa tudo igual Um para Lobo Feroz do Junior Senna Um para Soccer Legends Do Ian Chaves Velho, eu não entendo como que eles Não defendeu Impulso Unicórnio, velho Vamos lá, um a um O jogo segue patadíssimo Turamaru tá com a bola E o Turamaru falou que quer fazer gol Então vamos lá Vamos partir com o ataque Eu não quero Mas vamos, saco Tempestade do Tigre Alta voltagem Caramba, mano Descendeu, velho Já tocou a bola com a Kempi Hiroto E a gente tenta desabar o Hidoku Mas não consegue Hiroto toca pro Kubuki Vamos, Kabeiyama Vem da pau eterno Vamos, Rococó Mão fantasma Tá difícil aqui as coisas Tá difícil Vamos indo, vamos indo Vem pela lateral Como quem não quer nada Vamos indo Vem pela lateral Como quem não quer nada E... JetStream JetStream Vamos copiar a tradução Pra essa técnica Porque eu não sei Até quem souber Deixe aí no comentário A tradução do JetStream Alta voltagem E é gol E é gol E é gol E deixa tudo igual Dois Para só aquele vinho Do Ian Chaves Dois para Lobo Feroz Do Junior Senna, velho Dois a dois Aos vinte e três Do primeiro tempo O jogo segue empatado Vamos lá Vamos aqui Vamos se concentrar aqui Às vezes tá cortando Porque meu microfone Tá dando pau aqui, velho Não sei o que foi Mas eu acho que eu consegui Arrumar agora Vamos, Afrodir Vamos para a gente Para o ataque, Afrodir Vamos mostrar o nosso poder Segura, nós Segura, nós Ruptura do caos Segura essa, Zagomel Quero só ver Alta voltagem Segurar a ruptura do caos Sai por Sente Chegou Três Para só aquele Gente do Ian Chaves Dois Para Lobo Feroz Do Junior Senna Aos vinte e cinco do primeiro tempo O jogo segue 3 a dois O jogo tá tenso, velho Eu vou tentar Dando minha aqui com o Fubuki Quero demais Fire Tornado Furacão de fogo É um monte de né Vou usar a nossa level 1 também A nossa mão cansada, mano É mais que os piquetes Boa, rococó Boa, rococó Ai, deu no meio do Kazemaru, velho Boa, vamos Kazemaru Vamos para o ataque Vamos tentar o furacão Vem Fubuki Vem Fubuki Vem Fubuki no alfino Cadê o Fubuki? Cadê o Fubuki? O furacão O furacão Nossa, voltagem Defendeu E aqui a bola cai no pé do Fubuki Mas tem o Afrodi ali para recuperar, velho Ai, o Shadow tá ali, velho Já vira a bola A bola cai no pé do Fubuki O Fubuki já toca para Afrodi O Afrodi tenta voltar Mas não consegue meter o cabelo E ama com o TP cheio E a gente vai tentar O muro Tem que acabar o jogo, velho E acaba o primeiro tempo Três para Soca Legentes do Ian Chaves Dois para Lobo Feroz do Junior Senna Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Fazendo o comentário O que vocês estão achando da partida Lembrando que assistam até o final Porque no final da partida A gente tem a pergunta secreta Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos indo, vamos indo Será que a gente vai tentar o Jetstream de novo, time? Ele só usa aqui até que vai chegar mais tarde o chute nele, velho Ele diminuiu a potência do chute, mas... Defendeu, né? Fendeu, esse menino e a potência do nosso chute A bola cai no pé do Goenji Goenji contra Goenji, ganhou do Goenji E ganhou do Afrodi também Mas o Afrodi é guerreiro Ele não desiste Ele vai até o fim Vai voltando E ele vai dar no meio Mas não consegue mais Tem um ropa, papai E lá vai eu de novo Lá vai eu de novo Saindo com o goleiro E vocês ficando doidos Daqui a pouco você... Ah, sai que o jogo agora Vacilei Boa, velho Ele não vai não Não vai testar não Vamos tentar o impacto glacial Vem da Val de Fogo Vem da Val de Fogo No meio Eu vou dar no meio Vamos Afrodi Com pintura celestial E ainda está sem DP E aí, é gol A bola cai no pé 5 para só aquele E a linha de zunha chaves 2 para o lobo ferói Do Junior Senna Ao zonji do segundo tempo A bola cai no chute O que é o jogo agora? A bola cai no chute 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 Exercícios para o trato Então o... Tem que ir embora Você vai embora Tente hvis a você tá Tente se superar Tem que eliminar Tente ser um doido Um mínimo, mas de sabor Só que se torne Vamos para a Maru, para a lateral, como que eu não sei nada, a gente dribla um, dribla dois, arco do gladiador E recupera, seu terceiro Bola cai na pé do goenjo, o goenjo vem, vamos estar no meio, vai, a coisa de, opa, ninguém se viu o cara Alguém, 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 isso não está não o time, ah velho, eu estou jogando para ele chutar na cara do, do rococó Vem da Vau Externo, velho, eu não vou nem arriscar mano, pulga a level 2 E é gol, mano, a level 1 dele marcou na nossa level 2, mano, que mentira velho Diminui o placar, 5 para só que ele diz do Ian Chaves, 3 para Lobo Feroz do Junior Senna velho Caramba, agora até me surpreendeu Vamos Goenjo Vamos Goenjo Vai Goenjo, boa Ah velho, ele veio no meio lá do Fubuki, mano Caramba, mano, o goenjo ganhou da gente, velho Esa é tipo de ataque O Papo, internacional o debate O Singletista Oihi Tegen secundas O hoppa underneath letra X Você não vai chutar velho Ai ai ai, alguém que você fecheu Ih, deu ruim Grand Ferri Lá vem o logo da mitologia Nórdica velho E vai emendar Grand Ferri, queda celestial Deixa no comentário O nome pra essa técnica combinada Do Grand Ferri com queda celestial Deixa no comentário, que eu vou dar coração em todo mundo Ser bem criativo Rapaziada Fazer o que né Fazer o que né Fazer o que né 5 para Soca Legentes do Ian Chaves 4 para Lobo Feroz do Junior Mano, o time dele é guerreiro velho Não desiste não mano Cara, eu não desisti não velho Deu sim Você é o time Ah velho O Fubuki já vem carregado Desde do main camp Snow Ender Snow Ender Boa, foi aqui Pode ser o último lance da partida rapaziada Pode ser o último contra-ataque Último lance Pode ser Vem time Vem time Ah mano Fala madrugada velho A segunda vez que isso acontece E acabou Acaba a partida Uma partida disputadíssima Uma partida tensa 5 para Soca Legentes do Ian Chaves 4 para Lobo Feroz do Junior Senna Meu parabéns O time para um jogão Parabéns para você Junior Senna Com seu Lobo Feroz Mas infelizmente Não conseguiu ganhar a partida E um parabéns especial para você Ian Chaves Com o seu Soca Legentes Que ganhou Esse clássico Para as quartas de finais Só lembrando Quem ainda não deixou o like Deixa o like Compartilha bastante Comentário Rapaziada E a pergunta secreta é Qual Quem foi que marcou o primeiro gol Do Instituto Imperial Contra Raymond No desenho do Super 11 clássico Quem foi o jogador Que marcou o primeiro gol Contra o time da Raymond Quem foi o jogador Do Instituto Imperial Que marcou o primeiro gol Contra Raymond Deixa aí nos comentários Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto é nóis Fui